É isso aí galera, vou começar hoje dando a minha indicação inicial, é a visitação... Não pode zoar com o João não. É, João fica bravo. Visitação ao edifício Martinelli em São Paulo, olha que interessante. Localizado na rua São Beito 405, no centro, considerado o primeiro arranha-céu do Brasil. Olha, primeira arranha-céu. Começando a ser construído em 1924 e terminando em 1929, por muitos anos foi o prédio mais alto da América Latina, com seus 106 metros de altura e 30 andares. Possui uma fachada luxuosa, que até hoje desperta muita curiosidade dos amantes da arquitetura. Caramba. Sim, é também um dos mais visitados pontos turísticos da capital. A sua história começa com a chegada ao Brasil do jovem italiano com 19 anos de idade, em 1893, chamado Giuseppe Martinelli. Ele chegou no Brasil, começou a trabalhar como açougueiro em São Paulo. Aí ele foi convidado, acho que por um dos seus clientes, a fazer parte, a trabalhar em uma empresa de exportação. E ele foi, aí posteriormente ele criou a sua própria companhia de navegação e já se tornou um dos homens mais ricos de São Paulo. Caramba, meu. Que história da hora do cara, hein? Começou como açougueiro, hein? Açougueiro, caramba. Foi nessa época que ele decidiu construir o edifício e realizar o seu antigo sonho de criança. Ele tinha o sonho de construir um prédio. Que legal. E ele construiu, nada mais, nada menos, o maior da América Latina. Olha isso, cara. Cara, é foda, não é? Sonho pequeno, né? Pequeno, hein? Sonhinho. Mas você vê, como, meu, a gente tem que acreditar em sonho, né? Pois é. A gente pensa e fala, nunca vai acontecer, não vou conseguir, não. Ele foi chamado de louco por muitos. Ele gastou muito dinheiro. Ele vendeu praticamente tudo que ele tinha pra montar esse prédio. Todos os prédios... Acreditou. Todos os tamanhos de 5, 6 andares, em média, ele vai lá e faz um de 30, cara. Então... Ele pegou o quarteirão inteiro. Que da hora, velho. E ele teve, logo no início da construção, da fundação, eles acharam água. Então minava muita água. Deu muito problema no início da construção. De tanta água que tinha ali embaixo. Olha isso, cara. Caramba, meu. Água pura. Por isso que eu acho que os loucos vão dominar o mundo, cara. É. Hoje em dia, pertence à Prefeitura de São Paulo o prédio. Onde tem várias salas, né? Vários departamentos. Sim. E o que é bacana, pessoal, aberto a visitação. Olha aí, meu. Olha. Olha que passeio bacana, hein? Mas não tem perigo de cair, não. Não, não tem perigo. Olha quanta história que você vai ter, ó. A visita são diariamente das 11 da manhã às 7 e meia. Legal, né? Legal mesmo. Maiores informações, entrar no site prédio-martinelli.com.br Existem várias histórias que o prédio é mal-assombrado, né? Ah, lá vem ele já. É. Ele tem que meter no... Lá vem ele falando, é. Olha a fleira. Olha só. Prédio mal-assombrado. É. Assassinaram um menino lá em 1947. 1947 e uma menininha em 1965. Fora esses dois assassinatos, houve vários mais. É. E dizem que os fantasmas rondam o prédio até hoje. Mas tem alguma prova? Alguém provou alguma coisa? Aconteceu várias coisas já. É. Hoje em dia, existem muitas pessoas que se cagam de medo lá no prédio. Escutam barulho. Trabalham lá. E tem gente que não tem coragem de voltar lá nunca mais. É porque tem algum motivo. Escutam barulho, viu alguém lá. Histórias, né? Várias histórias. Várias histórias. Era o Lendas Urbanas, não é não? É. É. Tinha gente lá trabalhando. Um passeio e tanto, hein? É. Um passeio imperdível. 600 pessoas trabalharam na construção desse edifício. Caramba, por isso que tá essa bateção toda. 600 pessoas? Sim. Quanto tempo foi feito mesmo? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Demorou cinco anos pra ser construído. Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Aham. Todo o dinheiro que ele tinha. Caramba. Teve muito tráfico de droga, prostituição e assassinatos nesse prédio martinário. Hoje em dia tá restaurado, tá vindo lá. Desocupou, tirou a galera de lá. Isso. Hoje só mora nos trafica lá. E pode ir lá visitar tranquilamente. É feitura. É, não mora ninguém, né? Tá aberto lá, então. Olha que show. Não sabia que tava aberto. Pode entrar de graça agora. Pode. Da hora, Will. Da hora, hein, mano? Beleza? Da hora. Da hora. Rolê, hein? Rolê, hein? Rolê da hora. Agora, pessoal, minha outra indicação de passeio agora é a incrível garagem 55 na Moca, lá em São Paulo. É um galpão gigante, muito criativo e diferente, com um acervo de veículos bem interessante. Contendo carros, motos, ônibus, foras de estrada, clássicos e muito mais. O local está preparado para receber a família toda. Contendo uma ótima infraestrutura com bar, restaurante, brinquedo para as crianças, fliperamas, boliche e música ao vivo. Garagem 55. Já tinha ouvido falar, Luizinho? Eu já ouvi falar, sim. Já ouvi falar, Garagem 55. É, emocionante. Nunca fui, não. Maravilhoso. Acho que amigo meu já foi e comentou desse lugar aí. Vocês estão vendo aí as imagens que está passando nesse momento? Um carro mais lindo que o outro. Não é agora, não, Clavão. O funcionamento da garagem é de sexta a segunda. É. Nossa. Sendo que sexta... Sexta, sábado, domingo e segunda só funciona. Você fez a matéria e você está... Está confuso, está surpreso? Ah, entendi aqui agora, olha só. Entendeu, entendeu. É que eu separei por horário. É. Ó, de segunda... Já faz um mês que nem escreveu. De sexta-feira das 5 às 23 horas. Aos sábados, do meio-dia às 23 e domingos das 10 às 18 horas. Ah, tá. São todos horários diferenciados. Entendi. São 180 atrações espalhadas em 12 mil metros quadrados. Caraca. Olha. Nossa senhora. É grande, hein? Grande mesmo. Nossa. Lá também existe uma coleção própria com 80 carros exóticos. Tipo protótipos que você não vai ver em nenhum lugar, só tem lá. Ah, é? Os caras customizaram, fizeram algo? É, fizeram. Ah, tá. Feito à mão. Não foi para a produção, só ficou no protótipo. Feito à mão. Ah, entendi. Carros totalmente exclusivos, diferentes de tudo que você já viu. Passeio imperdível e inesquecível. Você adquire seu ingresso através do site garagem55mooca.com. Somente por aí? É através do site. E custa R$15,00 seu ingresso. Pô, barato. Puxa, muito bom. Muito bom. E o estacionamento custa R$20,00 por veículo. O WhatsApp do pessoal é o 11950410630. Repita. 11950410630. Garagem 55. Da hora, hein, Will? Mais uma boa dica. É. Isso aí, garoto. Sensacional. É barato. Ainda mais para a galera. Acessível. Ainda mais para a galera que assiste o nosso programa. O Google falou para nós, né? Que a galera que assiste o nosso programa, a maioria de 40 a 60 anos. Amigos e amigas, minha dica de hoje para a noite, principalmente, embora de dia também é legal ir lá, é você levar a sua esposa, a sua namorada, no maravilhoso restaurante Terraço Itália. Olha. Romântico demais. Principalmente à noite. Eu acho legal de dia também, só que à noite é muito mais romântico, né? Sim. Localizado na Avenida Ipiranga, número 344, em São Paulo. Mais precisamente, no 41º andar, tendo uma das vistas mais contempladas de Sampa, com muita história, romance e glamour. Símbolo de sofisticação gastronômica italiana até hoje. O restaurante foi inaugurado em 1965. É um dos prédios mais icônicos e imponentes da capital. Ô, pessoal, baixa aí, pessoal, fala muito alto. O meu tá falando aí. Alô, pessoal, ô. O meu tá falando, vai. Aê. Isso. Possui 46 andares e tem 165 metros de altura. Caramba. Quando foi inaugurado, era o edifício mais alto do Brasil, superando o Martinelli. Ah, é? Que legal, hein? Ele que superou, ele que tirou, então, o sonho do cara. É, o nome real do edifício é Círculo Italiano. Círculo Italiano. O restaurante chama Terraça Itália, mas o prédio chama Círculo Italiano, o nome do prédio. Círculo. 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 Deve falar Tírculo, né? Tírculo Italiano. Tírculo Italiano. Cazzo. Para quem quiser apenas conhecer o topo do edifício, se você quer lá passear e estiver meio sem grana, se você quer lá é só contemplar a vista, você pode ir também. Você vai ver lá uma vista panorâmica maravilhosa e você paga a taxa de 30 reais só para lá. Aí, beleza. 30 reais. Ah, tá bom. Ah, não, mas eu vou levar o meu amor lá e não vou levar lá para jantar? Tem que levar. Ah, não dá, né? Tá louco. Você põe mais... É o pé na bunda. Meu, você põe 30 reais, põe mais 1.500 e janta. E janta e sobe no topo. Tá ótimo. Demorou. É. Ir no restaurante e não jantar é a mesma coisa ir na igreja e não rezar. É. É verdade? Verdade. Bem parecido. É. É a mulher joga-se lá de cima, lá. Ah, a gente não vai jantar? Ah, então beleza. É só aqui, ó. Mete o pé. Já que subiu mesmo, agora você desce. Olha que bacana. A aventura já começa a entrar em um dos seus 19 elevadores. Caramba, nossa. O prédio tem 19 elevadores. Você imaginou que não gasta de luz, hein? Então, isso é louco. Nossa. Elevadores construídos há décadas e décadas atrás. Eu já dei, cara. Eu e quantos lugares lá para jantar? Quantas mesas tem lá? Você sabe? Cara, deve ter umas 100. 100 mesas? Então é só com reserva, então. É bem selecionado, né? Tem uma parte que é só o bar, onde tem sofá. Sim. Onde tem o piano. Entendi. Entendeu? Você fica só lá tomando um drinkzinho, vendo a vista. Aí tem outro lado que tem as mesas. Entendi. Dividido bem no meio, no andar. Ah. No mesmo andar. Certo. O bar e restaurante é no mesmo andar. É bem requisitado, né? É. É, tem que ser, acho, com reserva só, né? É. Não, pode ir direto também, ultimamente. Será que tem? Às vezes você espera um pouquinho, né? Ah, tá. Às vezes você espera um pouquinho. Mas eu já tive o prazer de ir lá umas duas vezes. Recomendo. É. É um lugar mágico, um lugar inesquecível. Vale muito a pena. Da hora. Olha só, o elevador é de madeira ainda. Nossa. Quantos andares? Vamos lá. Andares até lá é o 41, 41. Mas tem mais ainda. De madeira, elevador de madeira ainda. Será que tem coragem? Tem mais cinco andares pra cima ainda. São 46 andares que tem o prédio. Não tinha ainda, não. Acorda. Cê é louco, mano. Não acorda. Tiozinho puxando lá embaixo. E pra cima do restaurante, tem mais cinco andares ainda. Tem mais cinco ainda? Tem mais cinco andares ainda. Caramba, mano. Que parado, mano. Ó, o restaurante funciona todos os dias do meio-dia da uma da manhã. Meio-dia a uma. Meio-dia a uma. Almoço e jantar, né? A média de valor é 600 reais por casal. O Will falou 1.500, mas a média é 600 reais. 1.200. Não, por casal. Ah, por casal. Ah, tá, tá. 600 reais por casal. Pode levar 630. É. É a gorjeta do... Você subir. Você subir. Entendi. E estacionamento também. Oitário. Então pode colocar mais uns 200 aí, mano. Ah, uma coisa que é você... O que tem lá é serviço de valet, tá? É. Então você deixou o seu carro ali, pode ficar tranquilo que o pessoal guarda o seu carro. 90 reais, tá? Fica tranquilo. Tudo certo. Você dá um rolê com o seu carro lá. É, tem que levar... Você vai pegar filo, o cara dá um rolê e vai no shopping. Maiores informações pelo site. TerraçoItalia.com.br. E o fone do pessoal é o 11-21-89-2929. Repita. 2-1-8-9-29-29. TerraçoItalia. Sensacional há muitos anos. E a minha indicação teatral hoje é um show de comédia com Renato Albani. Chama Assim Caminha a Humanidade. Espetáculo que retrata os anos 90, utilizando suas referências dessa época como alguns programas de auditórios. Desenhos animados, amigos de infância, relacionamentos de pais e filhos e outros temas desse período. Ouvi falar que é um show extraordinário desse rapaz aqui, viu? A plateia interage bastante nesse show, se identificando com os textos e situações diversas. Situações do dia a dia. Sim. Levando muito riso e diversão para o público. Renato Albani é um comediante capixaba de 37 anos de idade e começou sua carreira na escola, quando os professores já cediam 5 minutos dos finais das aulas para ele fazer imitações e contar piadas. Já era engraçado. Eu sou fã desse cara. Começou lá. Eu sou fã desse cara. O cara é engraçadíssimo. Você olha para a cara dele e você dá risada. É da hora. Naturalmente, né? Naturalmente. Sem forçar, né? O cara é sensacional. Renato já se apresentou em diversos países e já fez diversas participações em programas de TV. Bacana, hein? Que da hora, meu. O moleque está bombando. Ele era engenheiro. Ele fala que todo engenheiro vira Uber. Ou comediante. Os ingressos para o show estão à venda através do site simpla.com.br e a casa escolhida para o evento é o Teatro Fernando Torres em São Paulo. Os valores são de R$ 48 a R$ 96 de ingresso. Atualmente, Albany está com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, 1 milhão e meio de inscritos no YouTube, 1 milhão de seguidores no Facebook e 1 milhão e 200 mil no TikTok. Está quase igual ao Clóvis, então. Está quase igual ao Pod My Brothers. O cara merece. O cara é engraçado pra caramba. O cara é muito bom. Vamos convidar ele para vir aqui no Pod My Brothers. Vamos convidar. O fone do teatro é o 11-2227-1025. Repita. 2227-1025. Teatro Fernando Torres.